E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui em Londrina, graças a Deus a gente voltou pra Londrina e eu tô aqui pra matar a saudade da minha xijota. Essa xijota aqui, minha xijotona. Eu tava lá na Alemanha e galera, é sério, já faz muitos dias que eu não treino no grau com a xijota. Eu falei pra vocês que eu ia ficar bom no grau, falei pra vocês que eu ia aprender, que eu ia treinar bastante pra me pegar e ficar monstro no grau, tá ligado? E hoje eu tô aqui pra gente pegar o xijotão, sair daqui de casa e treinar uns graus com ela. Vamos ver se a gente vai conseguir melhorar as nossas habilidades no grau, porque sinceramente, depois da MT-09 eu desaprendi muito como que empina. A MT-09 tinha muito torque, se acelerava, ela empinava muito fácil. E com isso, eu acabei desaprendendo a empinar de xijota. Vocês lembram que nas antigas eu empinava bem xijota, eu podia não matar no corte assim e fazer o bololô. Mas que a gente chamava no grau, a gente chamava. Podia até ter gente na garupa que a gente chamava no grau e levava. E eu desaprendi completamente. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a nossa moto aqui agora, vamos sair daqui de casa, vamos acelerar o negócio, vamos ver até que nível a gente consegue empinar hoje. Pra quem acompanhou o vídeo anterior que eu treinei o grau com a xijota, tá ligado que eu já tava bem ruim por causa da MT-09, né? Eu já tava bem ruim. Então, hoje, vamos tentar melhorar isso aí. Lembrando aí, galera, não esquece, você que é novo, principalmente, de se inscrever aqui no canal, porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. E também pra você que já foi inscrito, ativa o sininho de notificações, porque o YouTube não tá avisando quando eu posto vídeo novo. Tá saindo motovlog aqui no canal todo dia, e eu vejo que tem uma galera que comenta, Mike, cadê a motovlog? Então, galera, ativa o sininho de notificação, porque senão você não vai ver os motovlog que eu tô postando, beleza? Bom, vamos pegar o xijotão aqui agora, mano, e vamos acelerar. É, será que a gente ainda tá bom no grau, rapaziada? Olha que isso aqui a gente não tava nem conseguindo fazer, hein? Uma puxadinha dessa tava difícil. Mano, eu vou ficar bom no grau de xijota de novo, vocês vão ver. Eu vou pegar e vou apavorar o bagulho aqui de xijotão, galera. Vocês vão ver. Logo, logo, a gente vai ficar bom nesse negócio de novo. Deixa eu só esconder minha carteira aqui, porque eu não quero ficar sem, tá ligado? Vai voar do bolso o negócio já, já. Xijotão, xijotão. Vamos ver o jeito que a gente tá no grau de xijota. Opa! Ai, que não vai aprender de volta da grau. Olha, vai ficar bom, vocês vão ver. Vai ficar bom, moleque do céuzinho, que eu já dei uma chamadinha aqui na coisa, já levantou. Eita, que aqui já foi mais difícil. Já embalou, né? O lance da xijota é esse, né? Não pode deixar ela embalar. O iPhone 90 quase caindo aqui do bolso. Não cai não, o iPhone 90. É muito caro pra cair do bolso. Tem que tomar cuidado com o iPhone 90 aqui. Eita, pega. Vamos ver. Vamos chamar no grau. Opa! Opa! Vai ficar bom no grau, rapaziada. Vocês vão ver. Não vai voltar a chamar o grau de xijota. Vai, vai. Vai, vai. Vai, você não vai. Xijotão, filho. Aí vai ficar bom de novo. E de Zé Viu, eu não vou ficar empinando de Zé Viu, não. Porque esse time não vai desaprender a empinar de xijota de novo. Aí vai ficar ruim, né, mano? Só se uma hora não vai ficar bom no grau de xijota, aí não é empinando de Zé Viu, tá ligado? Vamos ver. Ó. Oitentinha. Já fica mais difícil pra moto pegar e... E ir no grau, né, mano? Tem que estar mais devagar pro grau pegar e render de xijota. O grau não pode... Não pode ser de boa, tá ligado? Não pode ser um grau suave, tá ligado? Não pode ser um grau de boa. Tem que ser um grau brabo. Tem que ser um grau dos loucos, tá ligado? Tem que chamar mesmo. Tem que chamar pesado, filho. Um bololô, quer ver? Ai, meu Deus, o viaduto do corte. Eu amo esse viaduto, rapaziada. Segura, segura, segura. Tampa os ouvidos aí. Tira o fone. Meu Deus do céu! Vai trincar o viaduto, filho. O corte da xijota é muito barulhento, né, mano? A xijota tem um barulho assim de respeito. Fala, fala, rapaziada. Comenta aí o que vocês acham do barulho da xijota. Vocês acham que é mais louco até do que o barulho da Zemil? O barulho da xijotona? O barulho da xijotona é inigualável. Esse tiazinho ali já pira o cabeção. Tampa os ouvidos porque o bagulho berra mesmo, gente. O negócio aqui faz barulho. O bagulho aqui não tá pra brincadeira, não. O negócio berra mesmo, tio. Esse tio. Oh my God! Cê é louco? O Zemil não faz barulho desse jeito, não, hein, tio? Ah, o Zemil não berra assim nem aqui nem na China, irmão. Nem aqui nem na China o Zemil berra desse jeito. Igual eu falei pra vocês em outro vídeo. Eu fui pros Estados Unidos, eu fui pra Alemanha. Eu não encontrei nada que faz mais barulho que essa moto no mundo ainda. Tá ligado? Não sei onde que vai ter um negócio que faz mais barulho que isso aqui. Mas em algum lugar talvez exista. E nem a certeza. Essa chamadinha aqui a gente não tava dominando de mandar. A moto não tava subindo na chamada que eu tava dando. Vocês podem ver que eu já tô pegando a moral do motor dela de volta. Que pra empinar a gente tem que pegar as moral do jeito que é o motor cheio da moto, né? Que é a hora de você soltar a embreagem que o negócio vai levantar, tá ligado? Se não pegar as manhas do motor cheio, a moto não levanta. Mano, eu vi um carrinho azul aqui e eu já tava achando que era a polícia da Alemanha. Olha a pira que eu tô doido. Porque lá a viatura é azul, né, mano? Opa, 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 hein? Vamos dar um rolê pra esse lado aqui, ó. Nas gringas de Londrina. Nas gringas de Londrina. Que região gringa de Londrina, rapaziada. Que só tem as mansão, filho. Só os condomínios, louco. Uou! Foi, reduzidona. Agora vamos ver aqui. O jeito que vai ser aqui, né? Um carro aqui na nossa frente, nós não podemos fazer muita coisa. Tem que tomar mais cuidado. Tem que tomar cuidado também pra nós encontrarmos a polícia, né? Uou! Boa aí, ó. Mano do céu, eu tô falando pra vocês que a gente tá ficando bom no grau. Uou! Uma vez esse negócio veio. Sem bobear, vira pra trás. Ai, caramba, que a gente tá ficando bom. Agora eu tenho que pegar as manhas de volta. Do que eu fazia, que era chamar no grau. E manter a aceleração, sabe? Eu mantinha a aceleração e a moto mantinha no ar. Né? Eu nunca peguei e fui de empinar, de levantar a moto e chegar a segurar a embreagem. Pra pegar e matar ela no corte. Né? E a gente tem que pegar as mães de fazer isso. Um dia, né? Primeiro, vamos voltar a dar um grau de xijota. Ainda tem que fazer a moto subir de novo. Né? Coisa que a gente desaprendeu. Porque antes a gente sabia fazer a moto subir e manter ela no ar, né? Hoje não. Hoje a gente desaprendeu. De MT foi complicado, né, mano? Nossa Senhora. Que que é essa trilha aqui, velho? Que negócio sinistro, fio. Virar aqui, ó. A gente não tá vendo ninguém aqui chutado. Foi. Só foi, moleque. Ó. Ela embalou, 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 embalou. E eu também não fiz muita força no braço também, né? Pra ela pegar e vir de uma vez, ó. Na hora que eu faço uma forcinha no braço, ela vem mais fácil. Ela vem mais fácil. Quando eu faço uma forcinha no braço, ela vem de um jeito assim mais bruto. Vem na mão. Beleza? Você é louco. Xijotão, rapaziada. Você acelerou. Ela vem mesmo. Pode ser mais fraquinha que as outras, tá ligado? Mas que ela é monstra, ela é. Não é pouco, não. Ó o ronco do trem. Nada berra igual, mano. Você é louco, tio. Jesus. Olha isso. Papo novinho esse aqui, mano. Interesseiro, olha o que é. Ah, as interesseiro não ganham até Xijota, não, hein? Xijota. Então se acelerou, ela vem no grau mesmo. Tá subindo no peito. Tava pegando as morais de volta. Tava pegando as morais de volta, hein? Logo, logo, né? Tá bom no grau de volta, rapaziada. Vocês ficam vendo. Errou! A galera que não vai acertar. Ai, terceiro não vai. Opa, opa, hein? Opa, 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 hein? Tá ficando bom no grau aqui, rapaziada. Ó o outro. Opa! Ó! Ó! Me respeita o grau. Vai ficar grauzudo aqui pro negócio. Doi palito, né? Vai ficar bom. Vamos treinando, vamos treinando. Vocês viram que o desempenho aqui no grau tá muito melhor do que no último vídeo, né? Da última vez que a gente fez esse treino de grau aqui a gente mandou muito mais mal. Hoje a gente tá mandando muito melhor. É, mano. A MT foi embora. A gente já tá aprendendo a empinar a XJ de novo. Igual nas antigas. É, desaprende, mano. Fazer o quê? A MT, essa retinha aqui. Lembra de MT, Gabriel? Acelerava a MT a 150 por hora. Ela empinava aqui, mano. A MT ela empinava muito fácil. Esse que era um enorme problema dela, né? Ela empinava muito fácil, tá ligado? E isso aí acaba fazendo você desaprender. Não tem jeito. Você desaprende mesmo. A empina é muito fácil, você desaprende. Porque você acostuma com o fácil, tá ligado? Tem que correr sempre atrás do difícil. Se difícil é de XJ. De MT é fácil. De MT você acelera, ela vira uma piruleta. Você cai pra trás. Opa, que embalou demais já, né? Embalou demais o negócio não vai. Vamos lá, com a primeira. Isso é um acelerador, hein? Ó, vamos lá. Um acelerador, o negócio vem que vem. Parece que a relação dela tá um pouco seca, tadinho. Acho que eu tô precisando dar uma lubrificada nas correntes da XJ, hein, rapaziada? Dá certeza que eu tenho que dar uma lubrificada aqui. Já pensou eu vir aqui, entrar aqui e rampar aquela parada ali, ó? Rampar aquela parada ali? Deu ruim, hein? Cê é louco. O cara sai voando, tio. O maluco sai voando sem pular ali, mano. Eu subi naquela rua ali, que ele tem uma subidinha monstra ali, que dá pra, né? E dá pra dar um grauzinho ali. Ele tem uma subidinha monstra que vai dar pra dar uma puxada. Só quero ver. Mano, ela embala, velho. Tá difícil. Fazer o XJ não embala. Uou, 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 uou. O quê, irmão? Tô ficando bom no grau de volta, hein, rapaziada? Tô ficando bom no grau de volta. Olha isso, olha isso. Ali faltou uma terceira, hein? Se engata uma terceira, vai embora, hein? Se engata uma terceira, vai que vai. Oh, oh. Oh, oh. Maluco do céu. Mano, nós tá melhorando muito no grau. Melhorando muito mesmo, sério. Merece o like esse vídeo. Comenta aí embaixo se você também acha que eu melhorei da última vez. Porque da última vez eu tava uma merda no grau, né? Tava bem ruim. Tesão, mano. Top demais, top demais. XJ, tão. Melhor moto do mundo, mano. Eu amo minha moto. XJ, é demais, é demais, 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 demais. E lembrando aí, pra você que não tem a camiseta ou a blusa do canal, não esquece de dar aquela passada no meu site. Que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Vai lá, garante a sua. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E lembrando, tá chegando rápido, hein, mano? Tá chegando super rápido. Tipo, em 15 dias, provavelmente já tá na sua casa. Bom, eu vou fazendo o seguinte. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe. Carimba o dedo no like, que é muito importante. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, uê. Foi. É nóis.